Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim a palavra de Deus Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas Muito bom dia meu amigo, muito bom dia minha amiga Mais um dia se inicia e nós temos uma palavra aqui vindo de Deus Uma palavra muito especial para o teu e o meu coração Neste momento que nós acordamos agora, dando graças a Deus porque Ele tem nos dado esse privilégio De estarmos acordando com saúde, de termos vida Nós queremos agradecer Senhor, porque Tu tem nos dado mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença E meu amado, minha amada, esse dia que se inicia, Deus vai falar contigo Deus vai falar comigo através da Sua palavra e na Sua palavra está dizendo hoje A palavra de ordem para mim e para você nessa manhã maravilhosa Onde nós vamos iniciar um dia também maravilhoso A Bíblia diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas Meu amigo, minha amiga, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus Todas as outras coisas vos serão acrescentadas Agora quando nós queremos buscar todas as outras coisas em primeiro lugar Aí é muito difícil as coisas darem certo Mas se nós colocarmos Deus como primazia na nossa vida Se nós buscarmos Deus em primeiro lugar Deus precisa ser o primeiro Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida Creia que se você colocar Deus em primeiro lugar Deus vai te dar um dia abençoado Você vai ter um dia maravilhoso Então creia que nesse dia que o Senhor está nos dando Vai nos dar um dia de vitória Ele vai nos dar um dia tremendo Ele vai nos dar um dia especial Mas somente se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus Coloque, meu irmão, o reino de Deus em primeiro lugar Coloque Deus como o primeiro na sua vida Que todas as outras coisas vão ser acrescentadas Seja um bom trabalho Seja uma faculdade Seja você ser próspero Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas Deus vem com todas essas outras coisas Que nós precisamos, que nós queremos E Ele vem e nos abençoa Mas é preciso colocar em primeiro lugar Deus A palavra de ordem dessa manhã que se inicia Desse dia Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida Quando você fazer isso Quando eu fizer isso Tudo aquilo que eu estiver precisando Deus vai me abençoar Em nome de Jesus Eu quero orar com você Para que Deus venha te dar um dia abençoado Para que Deus venha te dar um dia todo especial Para que você seja guardado pelas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Nesse momento eu te apresento Nesse momento a palavra de Deus falou conosco Dizendo que nós temos que te colocar em primeiro lugar Meu irmão, minha irmã Coloque Deus em primeiro lugar Você colocando Deus em primeiro lugar Tudo vai dar certo na sua vida Eu quero profetizar Venha ter um dia de paz Venha ter um dia de livramento Deus nos protege Deus acampa os teus anjos ao nosso redor Nos guardando Nos livrando de acidente De incidente Do homem mau Que a tua proteção venha estar conosco Que nós venhamos ser guardados pelas tuas mãos Senhor nos protege Deus nos dá um dia Senhor magnífico Nos dá um dia Deus tremendo Nos dá um dia Deus de vitória Nos dá um dia Deus aonde nós venhamos ter A tua paz Que nós venhamos estar debaixo da tua graça Que nós venhamos estar debaixo da tua presença Vem ser conosco Vem nos guardar Vem nos proteger Senhor Nos livra do homem sanguinário Nos livra da maldade Daqueles que querem fazer o mal contra nós Se tiver alguma cilada Eu repreendo em nome de Jesus Mas que você Mas que você Vem ter um dia todo especial Eu creio Que o Senhor Vai te guardar Eu creio Que o Senhor Vai te proteger Eu creio Que o Senhor Vai te livrar Porque Ele é Deus de livramento Senhor Nos livra de todo mal Nos protege E nos dá Senhor Um dia Na tua paz Na tua presença E que nós possamos Senhor Durante esse dia Saber que tu és o nosso Deus Saber que tu és aquele que nos guarda Aquele que cuida de nós Então eu te peço Vem nos guardar Em nome de Jesus Eu profetizo sobre a tua vida Um dia abençoado Que o teu dia meu irmão Vier ser um dia de bênção Assim eu declaro Em nome de Jesus Amém Amém